Estamos hoje aqui na posse do novo presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Hamilton Sosmeyer, e a presença aqui do vereador Bobadra hoje aqui prestigiando a posse do seu colega, não é isso? Uma satisfação muito grande estar hoje na posse da nova mesa diretora da gestão de 2023. O vereador Hamilton Sosmeyer é um excelente vereador, experiente já. Vai assumir esse ano agora o lugar do vereador Sequin, que é outro excelente vereador, excelente líder. Eu renovo mais uma vez como vice-presidente da Comissão de Segurança, Direitos Humanos e Consumidor. É um novo ano legislativo que se inicia, com novos desafios. Mais de um milhão e meio de pessoas que moram em Porto Alegre precisam da atuação do vereador, que é responsável pela fiscalização dos órgãos da prefeitura, fiscalização das escolas, da guarda municipal, da nossa lixo, do galho, da luz, do buraco, enfim. O vereador é o primeiro braço do poder executivo para quem mora em Porto Alegre. Então vamos desempenhar bem a nossa função, fiscalizando, apresentando projetos importantes, votando, questionando, trabalhando sempre, pensando nas pessoas. Vereador, seria um exagero dizer que o vereador é o anjo da guarda da sociedade? Olha, eu acho que o anjo da guarda da sociedade é a mãe. A mãe é aquela primeira mãe que dá a luz, que protege, que está sempre em todos os momentos junto com o filho. Mas o vereador é importante sim para a sociedade, com certeza. Obrigado. Obrigado, estamos juntos, conta sempre conosco. Porto Alegre não para o Pará. Valeu, obrigado. Valeu.